Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João Domingos Tudo. Pessoal, vou mostrar pra vocês como faz a abertura dessa tampa aqui, tá? Tem vários vídeos aí no nosso canal, tá? De como fazer a abertura dessa tampa. Não a tampa, né pessoal? A abertura do aparelho. Mas em si tem a abertura da tampa. Só que nesse vídeo, pessoal, vou dedicar somente a abertura dessa tampa aí, tá? Esse aparelho aqui, galera, ele não tá dando sinal de operadora, tá? A gente vai abrir essa tampa. Posteriormente, vamos fazer outro vídeo fazendo aí uma análise nesse setor de rede aí, tá? O cliente disse que o aparelho foi molhado, então ele apresentou aí o problema na rede. Mas vamos abrir esse aparelho aí, primeiramente, tá? Se você quiser ver o vídeo do reparo da placa dele, vou deixar aí na descrição, tá pessoal? Segue a gente, se inscreve no nosso canal e deixe seu like, tá pessoal? Isso é muito importante pra mim aí, beleza? Então, vamos abrir esse aparelho aí, tá? Essa tampa, pessoal, é uma tampa de plástico. Não aquece demais a traseira dela aí pra você não manchar a tampa, tá bom? Então, bora aquecer um pouquinho aqui. Muito bom, galera. Vamos pegar a nossa espátula de aço, álcool isopropílico, tá? E vamos utilizar uma espátula de borracha também, de plástico, na verdade, tá? Pega no cantinho aqui, fez a abertura. E tira a espátula de aço. Joga aqui o álcool isopropílico. Joga mais álcool. Vira, vira. Vai virando. Toma cuidado com o flex que tem aqui, tá pessoal? Pra você não rasgar o mesmo, tá? E aí, pessoal, ó. A gente abriu essa tampa aí, rapidinho. Joga um pouquinho de álcool aqui, pessoal. Na verdade, não é álcool. Joga uma temperatura um pouquinho aqui, pessoal. Pra poder soltar a dupla face que tem do lado da câmera. Não aquece demais, pessoal. Senão você vai manchar a tampa, tá? Ó, pega a espátula, tá vendo? Vai fazendo assim, ó. Abrimos o aparelho, tá bom, pessoal? O aparelho aí se encontra aberto, tá? E agora, galera, a gente vai aí fazer o reparo dessa placa. Porém, pessoal, a gente vai fazer outro vídeo, tá bom? Então, segue o link aí embaixo aí. Que a gente vai fazer o vídeo. Tentar fazer o reparo dessa placa, valeu? Então é isso aí, pessoal. Abraço. Fiquem com Deus.